Você quer investir em ações ou fundos imobiliários, mas fica um pouco inseguro ou um pouco insegura para investir, porque você não sabe exatamente como operacionalizar isso, ou seja, como colocar isso, fazer isso na prática? Se a sua resposta foi sim, pode ficar bem tranquilo, porque se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te mostrar exatamente tudo o que tem lá na tela da corretora e tudo o que você tem que saber para você conseguir ir lá e efetivar o seu investimento, tendo muito mais segurança para fazer isso. Seja muito bem-vindo ao nosso 15º episódio do quadro Mão na Massa, onde eu te ensino realmente a ir para o campo de batalha e colocar o teu dinheiro para trabalhar a teu favor, ou melhor, trabalhar no teu lugar. E se tu ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Marinho, sou criador do programa e do método Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir o seu dinheiro e lucrarem tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises, certo? E tem duas perguntas que geralmente me fazem, sempre, sempre, praticamente todo dia eu recebo essas perguntas e no início de cada aula eu gosto de endereçar diretamente. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Sempre estudo essa pergunta. E a grande verdade é que eu nunca dei, não dou, nem nunca vou dar recomendações de investimento. Porque o meu foco está em te dar liberdade para investir. O meu foco não está em te aprisionar e fazer com que tu dependa das minhas recomendações para tu realmente conseguir investir. Eu quero te ensinar a tu fazer isso por conta própria, porque tu pode e tu consegue, pode acreditar nisso. Dessa maneira, imagina só quanto dinheiro e quanto tempo tu desperdiçaria se tu tivesse que ficar por anos e décadas pagando uma pessoa para te recomendar investimentos. Quanto dinheiro vai fora? Não adianta tu ter uma rentabilidade maior, mesmo se tiver uma rentabilidade maior, tu vai colocar muito dinheiro fora, porque alguém te gerou uma dependência. Eu quero te gerar liberdade, certo? A segunda pergunta é, Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre em Alta. Tu vai querer me vender alguma coisa? Não, meu objetivo não é te vender nada. Eu tenho um programa de acompanhamento chamado Programa Investidor Sempre em Alta, mas mesmo se tu quiser entrar hoje no Programa Investidor Sempre em Alta, me pagar quatro vezes o preço de acesso que eu cobro, não tem como. Por quê? Porque eu abro turmas algumas vezes por ano. E se tu continuar me acompanhando aqui durante as próximas aulas, os próximos vídeos, tu vai ficar de alguma maneira sabendo quando as inscrições estiverem abertas. Agora, não existe essa possibilidade. O que eu vou fazer aqui hoje é dar os meus 110% de energia para realmente te mostrar, te ensinar como investir em ações e fundos imobiliários na prática, diretamente da tela do meu computador. Só antes da gente ir justamente para a corretora, a gente precisa alinhar alguns conceitos aqui. Primeiro deles, a gente vai falar hoje então sobre ações e sobre fundos imobiliários, como investir na prática, certo? Então vamos relembrar, o que são ações? Ações são, uma ação é uma parte do capital social de uma empresa. O que é isso? Uma parte. Nada mais vai ser do que uma parte de uma empresa. Quando eu compro uma ação, quando eu invisto em uma ação, eu estou me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa, certo? Tem que ter isso em mente. E aí, as ações, elas são partes dessa empresa. Então quem tem ações de uma empresa é também um dono dessa empresa. Só que no ambiente da Bolsa de Valores, como que a gente faz para comprar e vender ações? A gente não digita lá, poxa, ação do Itaú comprar. Não, a gente tem que encontrar os códigos de negociação. Então elas são negociadas por códigos, que são também chamados de tickers, ou códigos ou tickers, tanto faz. E esses códigos, geralmente, eles têm quatro letras mais um ou dois números. Então vai ser, por exemplo, quando que vai ter dois números? Quando for uma unit, é um tipo específico de ação, que vai ser o número 11. Então vai ser, geralmente, três, quatro ou onze. Ainda tem outras que têm o final cinco, seis e assim por diante. Mas, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Petri 4 são quatro letras e um número. Por exemplo, Bpac 11 são quatro letras e dois números. Por exemplo, Vale 3 são quatro letras e um número, só que o 3 não é o 4 nesse caso. Certo? E como que eu faço, então, para eu conseguir encontrar esses códigos de negociação? Eu vou te ensinar uma maneira muito fácil de fazer isso. Dá uma olhadinha aqui. Conhece esse cara aqui chamado Google? Imagina que tu viu uma marca na rua, por exemplo, tu foi abastecer o teu carro e aí tu foi lá e foi nos Poços Ipiranga. Apenas um exemplo, tá? E aí tu, poxa, quero ver se existe ação do Ipiranga. Eu vou colocar aqui Ação Ipiranga. Vamos ver o que ele vai mostrar. Opa, não tem Ipiranga aqui, mas apareceu uma Ultrapar. Opa, o que é isso? O que é a Ultrapar? Nesse caso, o próprio Google vai te ajudar. A Ultrapar é a Holding, é uma empresa que é dona dos Poços Ipiranga. Então, aqui tu já vai ter conhecimento do nome da real empresa que talvez seja a dona da marca que tu conhece. E aqui tu já vai conseguir perceber que tem um código aqui, o GPA3. Esse é realmente o código. Se eu digitar aqui, por exemplo, Renner, vai aparecer aqui para mim, lojas Renner, e já vai aparecer o código da Renner. Só que é interessante a gente fazer, além dessa pesquisa, fazer uma outra pesquisa. Faz o seguinte, abre uma nova aba e coloca Empresas Listadas B3. Beleza, aqui no primeiro link eu entro. O que é a B3? É a nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil, certo? E aí eu quero saber quais são as empresas listadas, por isso que eu entrei ali. Nesse primeiro link eu cliquei ali e aqui eu já consigo perceber, se eu colocar aqui, todas, vai aparecer a lista de todas as ações, todas as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, certo? São muitas empresas. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um CTRL F, que é o Pesquisar, e vou colocar Ultrapar. Quando eu entro aqui na Ultrapar, eu vejo, eu clico aqui, e eu vejo, opa, aqui vão aparecer os dados agora da empresa. A Ultrapar tem somente a ação ordinária, que tem o final 3. Não vou explicar os tipos de ações hoje, mas com o final 3 é a ordinária, com o final 4 é a preferencial, e com o final 11 é a unit, que é uma mescla, algumas ações ordinárias e outras preferenciais. Mas, o que pode acontecer? Vamos dar uma olhadinha no seguinte, quando eu for olhar, por exemplo, se eu estivesse procurando as ações da Itaúsa, vamos fazer esse teste aqui. Cadê a Itaúsa? Aqui, Itaúsa Investimentos. Vamos voltar aqui para o Google. Se eu digitasse aqui ação Itaúsa, o que ia aparecer para mim? ITSA4. Só que não existe só a ação ITSA4. Existe também, dá uma olhadinha aqui, um outro tipo de ação, que é a ITSA3. A ITSA3 e a ITSA4. Uma é a ordinária, outra é a preferencial. E a partir disso, eu vou ter que escolher qual ação eu vou investir. Eu vou ter que tomar essa decisão. E aí, vai importar o quê? Os fundamentos do negócio para eu fazer análise. Mas a nossa aula aqui não é sobre análise de ações. Mas com base nas que existem, eu vou ter que tomar uma decisão. Qual dessas ações eu vou investir, certo? E aí, eu vou ter que analisar essa ação para ver se realmente eu vou investir em uma ou outra. Ou se eu não vou investir em nenhuma. Depender se eu não gostar dos números dessa empresa, certo? Então, o primeiro passo para eu descobrir o código de uma ação. Venho no Google e digito aqui ação e o nome da empresa. Daí, eu descubro o nome, realmente o nome da empresa que tem ações na Bolsa. Lembra do caso de Piranga e Ultrapar. E aí, depois disso, eu venho para empresas listadas na B3. E eu descubro se tem mais alguns outros tipos de ações que aí eu vou analisar. Como analisar ações? O nosso objetivo na aula de hoje não é esse, mas dá uma olhada na live. Procura no meu canal no YouTube. Live 005 Vinícius Marinho. Pode colocar bem assim que você vai encontrar lá. Nessa live 005, eu mostro exatamente quais os indicadores mais importantes na hora de analisar uma ação. Aí, você vai escolher exatamente qual ação. E você vai efetivar o investimento, que é o que eu vou te mostrar como fazer na prática agora. Certo? Só um ponto de atenção. Existem dois mercados diferentes de compras de ações. Tem o mercado integral e o mercado fracionário. O que é o mercado integral? É o mercado mais comum. Até vou colocar dois pontos. É o mercado mais comum, que é por lotes de 100 ações. E o mercado fracionário, ele é menos utilizado e eu posso comprar de 1 a 99 ações. Então, por exemplo, lembra daquele código lá, ITSA3, ITSA4? Até vou colocar aqui, ITSA3, ITSA4, o GPA3 que a gente olhou ali. Isso aqui, esses códigos são do mercado integral. É se eu quiser comprar, por exemplo, de 100 em 100 ações. Múltiplos de 100 ações. Agora, como a gente viu ali, as ações da Itaúsa estavam custando mais ou menos 13 reais. E aí eu teria que comprar no mínimo 100 ações, que vai dar uns 1.300 reais. Certo? Então, se eu não quiser investir 1.300 reais em uma ação, quero investir menos dinheiro, eu vou ter que usar o mercado fracionário, que eu posso investir e comprar de 1 a 99 ações. Qual a diferença daí? Vai ser... O que eu vou digitar? Eu vou digitar ITSA4F. ITSA3F. Lá na corretora, eu já vou te mostrar na prática isso. O GPA3F, para eu conseguir comprar de 1 a 99 ações. Aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Efetivar o investimento. Quando a gente fala de fundos imobiliários, se eu estou dando essa abordagem geral, porque a gente não vai voltar para cá, quando a gente entrar para a prática, a gente vai até o fim. O que são fundos imobiliários? Nada mais são do que uma... A melhor maneira, na minha visão, de ser investir no mercado imobiliário. Por quê? Porque eu consigo, com R$100,00, consigo comprar partes de dezenas de imóveis, ou seja, eu diversifico bastante o meu investimento, e ainda recebo um aluguel mensal isento de imposto de renda. Se eu fosse comprar imóveis físicos, eu ia ter que pagar até 27,5% de imposto de renda, mas eu recebo esse aluguel mensal, pingando na minha conta, isento de imposto de renda. Entre vários outros benefícios que a gente tem por aí. Poxa, interessante Vinícius, achei legal esse investimento, eu não conhecia. Como que eu faço para saber realmente o passo a passo, como tudo funciona? Dá uma olhadinha, fundos imobiliários do zero. Esse é o tema da nossa live número 56. Digita no YouTube, live 56 Vinícius Marinho, que tu vai encontrar. E como que eu faço para encontrar os códigos? Porque os fundos imobiliários também são negociados por códigos. Como que eu faço para encontrar os códigos dos fundos imobiliários? Dá uma olhada na live, na verdade é como analisar fundos imobiliários. Esse é o tema da live número 39 no meu canal no YouTube. Então tu pode pesquisar justamente por isso aqui, live 039, hashtag 039, Vinícius Marinho, tu vai encontrar lá. Em como analisar fundos imobiliários, dentro dessa live eu explico exatamente como que tu faz para encontrar os códigos de negociação de cada fundo imobiliário, inclusive descobrir fundos imobiliários para tu conseguir investir o teu dinheiro. Certo? Sabendo isso, é só a gente fazer o que? Efetivar o investimento. E é para onde a gente vai agora, para a tela do meu computador, para eu te mostrar na prática a como fazer isso. Então vamos lá, agora eu vou logar na minha conta na corretora que eu uso para investir. Antes de mais nada, inclusive de eu fazer o login na minha conta na corretora, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma corretora, com nenhuma instituição financeira, com nenhuma instituição não financeira. Eu sou 100% independente. E eu prezo por isso. Então essa aqui é que eu uso, eu vou te mostrar por aqui como funciona, porque as plataformas elas são muito parecidas, mas tu pode utilizar a corretora que tu quiser. Certo? Vamos lá, vou fazer o meu login aqui. Quando eu termino o meu login, na Clear ela tem duas plataformas, a plataforma antiga e a nova. Eu particularmente prefiro a antiga, talvez porque façam vários anos que eu invisto por meio dela, eu já estou acostumado com essa antiga aqui. E aí quando eu entro aqui eu consigo ver alguns ativos, algumas ações ou fundos imobiliários ou índices que vão aparecer aqui para mim nessa tela, nesse painel aqui. E aí o que acontece? Entrei, fiz o login na minha conta na corretora. Como que eu faço para eu conseguir investir em fundos imobiliários e em ações? Aqui a gente pode ver nessa aba de operações que aparecem várias opções aqui para a gente. Swing trade, day trade, estratégia de opções e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser investir em derivativos, em opções, eu vou entrar aqui em estratégia de opções. Se eu quiser investir, fazer day trade, que é o quê? Eu comprar e vender ações no mesmo dia, eu venho nessa abinha de day trade. Se eu quero fazer swing trade, que na verdade o que a gente vai fazer não é um swing trade. O que é um swing trade? Um swing trade nada mais é do que eu comprar uma ação para vender dali algumas semanas, num intervalo de tempo um pouco maior do que um dia, que é a questão do day trade, no mesmo dia na verdade. O que a gente vai fazer aqui é um investimento, que não tem que ser categorizado dentro de alguma coisa trade. A gente vai fazer um investimento, pode vender daqui cinco anos, pode nunca vender, pode vender daqui um mês, não tem problema nenhum. A gente não fica se atendo a classificações, a gente não fica se prendendo em caixas. A gente se prende no quê? Em ganhar dinheiro investindo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, essa swing trade vai servir tanto para eu fazer investimentos hoje, para vender daqui uma semana, daqui duas semanas, quanto para eu comprar hoje e não vender nunca mais, ou vender daqui cinco anos, sei lá, daqui um grande período de tempo. Vou clicar aqui e o que vai aparecer aqui para mim? Até antes, deixa eu te mostrar antes aqui. Aqui em cima a gente consegue ver como é que está a temperatura das ações nesse momento. Aqui em cima vai aparecer a Bolsa de Valores à Média, o IBOV, o Índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, está subindo 2,16% hoje. Aqui a gente vê o índice futuro, quanto que é a expectativa dos investidores para uma determinada data que vai estar esse índice Bovespa, certo? E aqui é o dólar, como que o dólar está se comportando hoje, uma queda de 0,36%. Então, vamos lá no swing trade aqui e a gente vai conseguir olhar as ações. Quando a gente abre, geralmente as ações mais negociadas, elas já aparecem aqui para a gente. É só eu ir fechando, eu não vou usar isso aqui como exemplo. Eu já separei outros exemplos para te mostrar. Aqui estavam aparecendo ali as ações das maiores empresas listadas na nossa Bolsa de Valores. Aqui eu separei aqui para te mostrar exatamente como funciona aqui toda essa plataforma na corretora. Então, eu fiz login, cliquei em swing trade. Depois que eu cliquei, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que... eu até vou excluir isso aqui. Eu vou ter que vir aqui no mais e colocar o código de negociação da ação que eu quero ver, tá? Então, que eu quero comprar, que eu quero investir. Então, eu fui lá e vi que o código da ação da CSN é CSNA3. Então, eu vou clicar aqui e adicionar, certo? Beleza, está aqui. Quando eu clico aqui, eu consigo ver esses dados aqui que eu já vou te explicar o que é. E aí, se eu quiser investir pelo mercado fracionário, eu só vou colocar um F depois. CSNA3F. Essa é a diferença. A gente pode ver que tem preços distintos e eu vou te explicar exatamente o porquê disso. Então, em primeiro lugar, a gente entrou na ação da CSN. Então, o que eu consigo perceber? O que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui é o seguinte. Nesse lado azul, estão todos os compradores, as pessoas que querem comprar essas ações da CSN. E todas múltiplos de 100. Pode perceber, né? Esse aqui é o mercado integral. Não tem a letra F depois. Se eu entrar no CSNA3F, eu vejo que é tudo pingadinho. Nada múltiplo de 100, certo? Então, vamos entrar aqui primeiro na CSNA3, no mercado integral. Nesse lado de cá, nos azulzinhos, estão os compradores, quem quer comprar as ações. Nesse lado vermelhinho aqui, estão os vendedores, aqueles que querem vender as ações. E aí, tu pode perceber que tem valores diferentes aparecendo aqui. Quem quer comprar, está querendo comprar por R$12,73 as ações da CSN. R$2.400 ações, várias pessoas, quatro pessoas estão querendo comprar R$2.300. Opa, é que toda hora está mudando, né gente? Já mudou o valor aqui, o preço, R$12,74. Mas essa galera aqui quer comprar e está cada vez dando lances de preços mais baixos. Quanto mais barato eu pagar para uma ação, para eu comprar ela, melhor. E essa galera aqui está querendo vender. Então, eu posso ver que quanto mais próximo do centro, mais próximo é o preço da oferta, tanto dos compradores quanto dos vendedores, em relação ao último preço da ação. Que é esse aqui que aparece bem no meio. Quem que define o preço de uma ação? É o próprio mercado, são os próprios investidores. Por quê? Esses aqui, eles querem comprar mil ações a R$12,74. Se esse cara aqui quer vender a R$12,75, der o braço a torcer e diz, ó, eu vendo por R$12,74, o que vai acontecer? Ele vai dar uma oferta de venda a R$12,74. E aí, vai fechar a negociação. No momento em que fechou a negociação, muda o preço da ação. Pode ver, agora já está R$12,73. Ó, agora R$12,74. Então, fica mudando a todo momento. Quanto mais próximo do centro, mais o preço da oferta, tanto dos compradores quanto dos vendedores, está próximo do último preço da ação. E quanto mais distante, no caso dos vendedores, maior vai ser o preço. Quanto mais distante, no lado dos compradores, menor vai ser o preço. Certo? E aí, como que eu faço para comprar, para investir em uma ação? Aqui eu vou digitar, basicamente, a quantidade que eu quero comprar. Digamos que eu queira comprar 100 ações, tá? 100 ações. E aí, quanto que eu quero pagar? Bom, quem está querendo vender, está querendo vender a R$12,75. Então, para eu ter certeza que a minha ordem vai ser executada, ou seja, que eu vou conseguir comprar as ações, como meu foco está no longo prazo, não está em eu querer ganhar um centavo, dois centavos aqui, eu simplesmente vou pegar e vou digitar o quê? R$12,80. Certo? Então, eu quero comprar por um preço bem maior que está aparecendo aqui. Quando eu digito R$12,80, automaticamente vai aparecer aqui para mim o valor. Quanto que eu vou realmente gastar se eu comprar 100 ações por R$12,80. Certo? E eu consigo ver, opa, é esse valor mesmo? Eu consigo conferir isso aqui. Aí, eu posso fazer o quê? Isso aqui é stops, a gente não vai usar, nem vou entrar nesse ponto aqui, porque a gente não usa nenhum tipo de stop. E aqui eu posso colocar uma validade dessa minha ordem de compra. Então, por exemplo, se eu quero comprar as ações da CSN pelo preço de... Digamos que eu quero comprar mais barato, eu quero pagar mais barato, eu quero pagar R$11. Então, eu posso colocar como validade aqui, eu quero comprar até o fim do mês de fevereiro. E aí, eu coloquei R$11,00, sem ações, vou digitar minha assinatura eletrônica aqui, e vou digitar em comprar. Quando eu emito essa ordem, ela vai ficar válida até o dia 28 de fevereiro de 2020, nesse caso aqui, certo? E aí, se até lá a ação não atingir os R$11,00, a minha ordem vai ser cancelada. Agora, se eu quero comprar nesse exato momento, se, poxa, eu olhei os números da ação, e ao invés de no primeiro caso, eu olhei os números daquela ação, daquela empresa, fiz análise, e eu gostei da empresa, mas eu achei um preço um pouco alto, e eu só pagaria até R$11,00. Eu posso deixar a ordem registrada. Mas, se eu gostei dos números, se eu analisei e quero investir nessa ação, o que eu faço? Se eu coloco um preço um pouco maior, por exemplo, R$12,80, e aí eu digito minha assinatura eletrônica e já clico em comprar. Isso por quê? Porque, automaticamente, as corretoras, o que elas fazem? Por mais que eu tenha dado uma ordem de compra no preço de R$12,80, ela sempre vai pegar a ordem mais barata aqui para mim, disponível para eu comprar. Então, mesmo se eu mandar aqui, agora, R$12,80, vai ser fechado o negócio a R$12,76. Nesse caso aqui, eu não vou ter, eu não quero investir nessas ações, tá? Nada das ações que eu vou te mostrar aqui é uma recomendação de investimento, mas eu vou fazer com a CSNA 3F apenas um exemplo aqui para te mostrar. Vou digitar a quantidade 1, vou colocar R$12,80, certo? E aí, vou digitar minha assinatura eletrônica aqui e a gente vai efetivar essa compra. Qual o ponto de atenção que a gente tem que ter com... Antes, eu vou efetivar aqui para te mostrar como funciona. Então, olha só, eu disse que eu queria comprar uma ação, a R$12,80, e vamos ver. Vou clicar aqui em comprar e vamos ver... Opa, já apareceu para mim. Eu tenho uma ação que eu comprei a quanto? R$12,76. Quando eu venho aqui em ordens, eu posso clicar nessa lupinha aqui e vai aparecer para mim exatamente o preço que eu pedia para comprar, só que quanto que foi? Quanto que saiu? R$12,76. A minha ordem foi no preço de R$12,80, mas o valor executado foi R$12,76. Justamente o valor que está aparecendo agora já está R$12,75, isso vai ficar variando. Por isso que o nosso foco está no longo prazo. Se a gente ficar focando no curto prazo, a gente vai ficar maluco. Entende? E não faz nem sentido porque as grandes rentabilidades estão no longo prazo. O que eu tenho que ter de ponto de cuidado, de atenção, quando eu for investir no mercado fracionário? Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui das ações da Home, das indústrias Home, que é uma ação, é uma small cap, uma ação de uma empresa pequena, small cap, pequeno valor de mercado, pequena capitalização de mercado, ou seja, uma empresa pequena, certo? Então, por ela ser uma empresa pequena, tem menos pessoas comprando e vendendo ações. Isso se chama liquidez. Liquidez é o quê? A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro e meu dinheiro em investimento, certo? A liquidez das ações da Home, das indústrias Home, ela é bem pequena porque tem pouca gente comprando e vendendo. Então, a gente pode ver que tem uma maior diferença de preço de compra e venda. Aqui são 4 centavos de diferença. Vamos dar uma olhada aqui na CSN, são 3 centavos. Se eu pegar uma ação ainda menos líquida, de uma empresa ainda menor, vai ser uma diferença de preço ainda maior. Deixa eu olhar como é que está a IRB. Da IRB resseguradora, também está 4 centavos de diferença. Então, o que pode acontecer? Quando eu vou investir em empresas muito pequenas, em small caps, pode ser que aqui existam 2 centavos, 2 reais até de diferença. Uma questão de 10% de diferença entre uma ordem de compra e a de venda. E se eu pagar, imagina, se eu for lá e compro uma ação e aí, daqui a pouco, essa ação, quando ela começa a cair, ela tende a cair muito mais, de uma forma muito mais severa. Porque se eu comprei, imagina o seguinte, aqui tem uma ordem a 15 reais, e aqui tem uma ordem a 17 reais. Se eu comprei por 17, e a próxima ordem de negociação, a próxima compra e venda foi fechada a 15 reais, o meu dinheiro já está se desvalorizando em 10%. Então, quem sabe, se eu for investir no mercado fracionário, eu preciso primeiro juntar um pouco mais de dinheiro para eu investir nessas empresas menores. Se eu estou no fracionário, algumas ações, talvez tenham um risco muito grande de eu investir por eu estar investindo pouco dinheiro. Então, tem que ter somente esse cuidado. Quando a gente vai falar de fundos imobiliários, eu peguei aqui um exemplo, o HGLG, 11, que é um fundo imobiliário que é bastante conhecido e basicamente o processo vai ser muito semelhante. Só que, o que difere, o que muda de um fundo imobiliário para ações? Quando eu estou investindo em fundos imobiliários, não existe aquela questão do mercado integral e do mercado fracionário. Não existe. Fundos imobiliários, eu posso comprar de um em um. Então, eu posso, por exemplo, comprar 9, 3, 10, 320. Então, não existe a necessidade, não existe um fundo imobiliário que o código termine com a letra F, por exemplo. Não existe. O código de negociação dos fundos imobiliários sempre são quatro letras, dois números que sempre vão ser o número 11 e não existe mercado fracionário. Então, não existe a letra F. mesma coisa, eu clico aqui, digito o código do fundo imobiliário, ele vai aparecer aqui para mim e eu consigo ver aqui os compradores e aqui os vendedores. Se eu clicar nessa loupinha do mais, eu consigo ver exatamente a, por exemplo, ó, aqui aparece para mim que tem gente querendo comprar, eu não sei quantas pessoas são, 105 cotas desse fundo imobiliário a 182 reais e 64 centavos. Quando eu clico nesse mais aqui, eu consigo ver que existem três pessoas na verdade querendo comprar, ó, uma quer comprar 100, outra quer comprar 1 e outra quer comprar 4 e aqui aparece para mim só a soma, 105. Então, eu consigo ver exatamente dessa maneira, certo? Aqui, aqui está o número de pessoas que querem comprar por cada preço, né? Aqui são três, vamos conferir? Ó, um, agora já foi efetivada a transação. Aqui, então, são um, aqui, aqui, quatro, 182 com 50 são quatro pessoas. Vamos dar uma olhadinha, 182 com 50, um, dois, três, quatro, realmente confere, tá? Quem quiser olhar isso, tudo bem, mas isso aí não vai alterar muito a tua rentabilidade. Isso pode dar uma noção de fluxo, quantidade de pessoas que estão querendo comprar ou vender essas, essas, essas cotas, né? Eu já ia dizer ações que eu mostrei as ações agora há pouco, mas isso vale tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários. Para eu preencher, o que eu vou fazer? Eu vou digitar a quantidade de cotas de fundos imobiliários que eu queira comprar. Então, digamos que eu queira comprar 13 cotas de fundos imobiliários e eu vou colocar como preço que eu quero pagar, poxa, eu estou vendo aqui que quem quer comprar está querendo comprar a 182 com 55, quem quer vender a 182 com 70. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, quem sabe, 182, como tem uma grande diferença, eu vou tentar com 182 e 60, talvez eu tente com 65, poxa, eu quero comprar logo, 20 centavos não vai fazer nenhuma diferença na tua vida, pode ter certeza, porque o foco está no longo prazo. Isso se tu for um investidor sempre em alta. se tu estiver buscando se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Nosso foco, principalmente em ações está na rentabilidade a partir de 100%, então centavinhos não vai mudar a tua vida, tá? Nosso foco não está na migalinha aqui, nosso foco está no grande. Então, eu vou colocar aqui 182,80, porque assim eu vou comprar pelo menor preço em que os vendedores estão querendo vender, certo? Digitei aqui, vai aparecer o total, quanto que eu pago para fazer justamente essa compra que eu quero, vou digitar aqui minha assinatura eletrônica e é só eu clicar em comprar que eu já consigo efetivar esse investimento. Agora, Vinícius, me diz o seguinte, deixa eu pegar o exemplo de ações aqui, me diz o seguinte, se eu quiser vender algumas ações, como que eu faço? Eu clico aqui, ao invés da aba compra, eu vou clicar na aba venda, tem a compra, venda e ordem que eu te mostrei a ordem, o resumo da nossa compra que a gente fez agora da CSN, né? Então, eu clicando em venda, eu consigo fazer o mesmo processo. Vou digitar quantas ações eu quero vender, exemplo, 15, vou digitar por quanto eu quero vender, nesse caso eu vou fazer o contrário, eu vou vender, poxa, eu estou tendo uma rentabilidade de 100%, 102% nessas ações, quero me desfazer de uma parte ou totalmente, reanalisei a ação e vi que eu quero vender. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um preço menor do que o maior preço que os compradores querem pagar. Então, nesse caso, eu vou dizer, eu quero vender, por exemplo, 15, nesse caso não vai dar para ser 15 porque é no mercado integral. Vender 100 ações por 12,73. Quando eu fazer isso e digitar minha assinatura eletrônica e eu clicar em vender, o que vai acontecer? Eu vou vender pelo maior preço disponível pelos compradores. Então, nesse caso, se eu colocasse, por exemplo, 12,70, eu ia vender a ordem AC executada por 12,74, não por 12,70, exatamente como foi na compra das ações da CSN. Quando eu vou fazer isso com um fundo imobiliário, é a mesma coisa. Quero vender 12, aí eu vou ver aqui a 182,50. E aí eu digito a minha assinatura eletrônica, clico em vender e ele vai vender aqui nesse caso, nesse momento, se fosse agora, a 182,55. Aí pode surgir uma pergunta. Vinícius, eu vi que tu comprou, na verdade, as ações da CSN A3 só aqui do mercado fracionário, mas está aparecendo ali na posição da CSN A3. É tudo a mesma coisa? E o que acontece? É tudo a mesma coisa, é a mesma ação. Por que tem diferença no preço algumas vezes? Agora o preço está igual. Por que tem diferença no preço? Porque no mercado integral, olha só, tem muito mais gente, olha quantas ações, é milhares de ações que as pessoas, os investidores, querem comprar ou vender. No mercado fracionário, é muito menos gente, olha só, bem menos gente negociando. Como tem menos gente negociando, os preços ficam diferentes. Então, aqui já está diferente, aqui a última negociação foi fechada a 12,76. Agora aqui foi fechada a 12,74. Então, eles são mercados diferentes, mas são as mesmas ações oferecidas nesses dois mercados diferentes. E à medida que eu for comprando ações no mercado fracionário, e quando eu atingir aqui, por exemplo, 100 ações, eu posso, por onde que eu vou ter que vender? Aqui a D1 é 1,99, lembra? Então, eu tenho que vender 100 ações aqui pelo mercado integral, certo? Agora, digamos que eu vá comprando, eu passe seis meses comprando 20 ações por mês da CSN. Então, no final de seis meses, eu tenho 120 ações. Quero me desfazer de todas elas, como que eu faço? Eu tenho que vender 100 ações pelo mercado integral, CSN a 3, e 20 ações pelo mercado fracionário, que é o CSN a 3F. Para fundos imobiliários, a venda vai ser normalmente, porque a gente não tem essa questão do mercado integral e do mercado fracionário. E para fazer essas operações, as de compra, tu vai ter que ter dinheiro na tua conta na corretora. Então, tu vai ter que mandar dinheiro da tua conta bancária, que tu cadastrou no momento que tu fez teu cadastro na corretora, para a tua conta na corretora. E aí, feito isso, tu vai fazer uma transferência bancária, geralmente um TED, tá? Depois é 15 minutos, 30 minutos, se for em horário comercial, já vai aparecer esse valor aqui para ti, e tu já vai poder comprar o que tu quiser, investir no que tu quiser. Mas não esquece de fazer isso, porque sem dinheiro não vai ter jeito. Não vai ter como fazer esse investimento. E se tu está assistindo esse vídeo aqui, é porque tu está realmente interessado ou interessada em investir em ações ou em fundos imobiliários. Por isso, eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Que pergunta é essa? Pergunta para tu me responder nos comentários aqui embaixo. Em qual ação ou fundo de investimento imobiliário tu está pensando em investir agora? Deixa nos comentários aqui embaixo, eu realmente vou gostar muito de saber. Quem sabe eu posso até te dar algum insight sobre essa empresa, sobre o setor dessa empresa, dessa ação ou sobre esse fundo imobiliário para te ajudar a tomar uma melhor decisão. Deixa aqui embaixo nos comentários. E tu realmente curtiu esse vídeo aqui, se esse vídeo te ajudou, se esse 15º episódio do nosso quadro mão na massa realmente te ajudou a se sentir mais seguro, mais segura para investir, porque agora tu sabe exatamente como funciona na prática, o que é que tem que fazer. O que eu peço para tu fazer agora? Clica aqui embaixo, deixa eu saber disso se tu realmente gostou. Clica aqui embaixo nesse curtir, no gostei, deixa o teu like, porque assim a tua ajuda tanto a mim, que eu consigo espalhar mais a minha mensagem, eu consigo saber efetivamente se tu gostou ou não desse conteúdo e também as redes sociais distribuem para muito mais pessoas quanto mais curtidas tem. Então deixa o teu like aí e se tu ainda não te inscreveu no meu canal no YouTube, tu está assistindo agora esse vídeo pelo meu canal no YouTube, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nesse inscrever-se e quando tu clicar nele, vai aparecer um sininho do lado. Clica nesse sininho também, porque assim todas as notificações dos vídeos que eu publico todo santo dia no meu canal no YouTube vão chegar para ti, tanto no teu e-mail quanto no próprio a notificação do aplicativo YouTube no teu celular, certo? Ah Vinicius, eu não estou assistindo pelo YouTube, estou assistindo por outra rede social. Então vai no YouTube, digita lá Vinicius Marinho, clica no meu canal e faz o mesmo processo. Clica no botãozão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para tu receber todas as notificações de todos os 10 vídeos que eu publico semanalmente, certo? Então, ponto 1, deixa o teu like, ponto 2, inscreva-se, ponto 3, ativa o sininho, ponto 4 e 5 extremamente importantes, ponto 4, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, certo? E por que me segue no Instagram? Porque no Instagram tem uma ferramentinha chamada Stories e eu uso bastante os Stories, respondo bastante perguntas de quem me acompanha por lá. Além disso, toda quarta-feira, às 19 horas, rola consultoria gratuita. que nada mais é que uma live que eu faço, 19 horas, eu abro uma live no meu Instagram toda quarta-feira e eu aguardo chegarem perguntas de quem me acompanha. E eu me dedico 110% da minha energia naquele momento a eu conseguir responder da maneira mais detalhada, a mais minuciosa possível, todas as perguntas que chegam para mim por lá, certo? Então, se tu tiver presente lá, tu pode me enviar tuas perguntas nos comentários e eu vou te prestar uma consultoria 100% gratuita. Além disso, nós temos o nosso grupo galera sempre em alta no Telegram. Por que tem um grupo no Telegram? O grupo no Telegram é pelo seguinte, as redes sociais distribuem para aproximadamente 2 a 3, no máximo 4% das pessoas que me acompanham os meus vídeos. Acredita nisso? É verdade. Mas esse é o jogo das ferramentas, não adianta eu querer brigar com elas. O que eu tenho que encontrar? Uma solução. Como eu sei que tem muito conteúdo, muita aula, muito vídeo, muito tutorial que, poxa, eu quero que chegue para todo mundo que vai ajudar as pessoas que estão buscando investir melhor a conseguirem investir de uma forma totalmente diferente e terem maiores rentabilidades com isso, como eu fiquei comprometido em mandar para 100%, eu quero mandar para todo mundo, o que eu fiz? Eu simplesmente criei um canal no Telegram para eu enviar todos esses conteúdos. Então, o que tu vai encontrar lá no nosso grupo Galera Sempre em Alta no Telegram? Eu envio todos os resumos de todas as aulas que eu dou no meu canal, certo? Em qualquer rede social. Os resumos só vão para o grupo Galera Sempre em Alta. Além disso, tem áudios exclusivos e diários, complementares às aulas e áudios também, como, por exemplo, de hoje, desse dia que eu estou gravando essa aula aqui, um áudio focado especificamente num ponto em que eu estou vendo que a maioria dos investidores estão errando e podem perder muito dinheiro. Além disso, desses áudios exclusivos e dos resumos das aulas, eu mando também os links de todas as minhas aulas, certo? Eu faço perguntas para ver o que a galera está querendo, em que nível a galera está, o que elas precisam aprender agora. Eu mando os links das minhas melhores aulas para você não perder por nada. Aulas que talvez tenham sido publicadas algum tempo atrás e que as notificações nem vão chegar para ti mais a partir de hoje. Mas como você está lá, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Como é que você faz para participar desse grupo seleto e VIP dos investidores Sempre em Alta? Aqui embaixo, se você está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo, no box da descrição desse vídeo, tem um link, é só clicar nele que tu vai seguir o passo a passo e entrar no nosso grupo. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil, vai existir um link na minha bio, clica lá no link do meu perfil, clica em Telegram e tu vai entrar no nosso grupo no Telegram. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai ter o quê? Nos comentários desse vídeo vai ter o link para tu entrar no nosso grupo Galera Sempre em Alta. E é isso aí, nosso 15º episódio do quadro Mão na Massa chegou ao fim, espero verdadeiramente ter te ajudado a tu te sentir mais seguro, mais segura, mais tranquilo, mais tranquila para investir em ações e fundos imobiliários. A gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.